O nosso Antônio Cardoso, ele vem pra nos atualizar. Passa rápido, hein, Antônio Cardoso? Passa rápido, parece que foi... Agora pouco a gente tava conversando, né, Antônio Cardoso? É você, meu amigo, que manda aí a população, fica na expectativa. Queremos todos atualizações. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunus e a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero. Olha, Cláudio, hoje a informação vem da cidade de Lagarto. A gente sempre fala aqui pra população tomar cuidado com golpes na hora de comprar veículos. Desta vez, presta atenção nessa informação. A Divisão de Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Lagarto recuperou um veículo avaliado em torno de 70 mil reais. No entanto, esse veículo, ele é fruto de um roubo no estado do Ceará. Essa informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe na manhã de hoje. Informou, inclusive, que recebeu informações de que esse carro estaria transitando entre Aracaju e Lagarto. Foi quando eles começaram a investigar e chegaram até esse veículo. É um Fiat Strada, aquela picape, né, avaliado, como eu falei, em torno de 70 mil reais. Da mesma forma que a polícia também dá orientações, a gente reforça isso aqui. Como eu falei, a gente fala dos golpes, né, daquele pessoal que vende carros, muitas vezes que não existem nas redes sociais. Dessa vez, o carro existe. No entanto, foi vendido muito abaixo do preço, né, a pessoa que comprou também vai ter complicações a partir de agora. Por isso mesmo, as orientações que a polícia passa, né, ter aquela atenção. Se esse veículo está sendo vendido muito abaixo do preço de mercado, tem que levantar a suspeita. Porque, às vezes, não é nem um golpe, né, é realmente fruto de um roubo, é fruto de um crime. E quem compra esse tipo de material também financia, acaba financiando a violência e o crime no nosso país, né, Cláudio? Coronel. É isso mesmo, viu, Antônio Cardoso? Muito obrigado pelas atualizações, meu amigo. E vai pra sombra, rapaz! Está fazendo 50 graus aí na nossa capital, Antônio.